Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como enviar um e-mail para o suporte do YouTube. Lembrando que você só conseguirá enviar e-mail, contactar o suporte por e-mail se você for parceiro do YouTube, ou seja, se você tiver um canal monetizado. Caso você não tenha um canal ainda monetizado, você pode tentar entrar em contato pelo Twitter, tá bom? Então eu vou deixar o Twitter do YouTube, o Twitter oficial do suporte, pra você aí que não tem um canal monetizado. Mas é claro que o suporte por e-mail é muito mais eficiente. Então pra você que tem um canal monetizado, eu vou mostrar como você enviar aqui, tá bom? Então estou atualizando o vídeo pra mostrar o que mudou. Vamos aqui clicar no logotipo do canal, em seguida vamos clicar em ajuda. Aqui quando você clicar em ajuda, você vai rolar lá pra baixo até contact nos. Aqui ó, forneça mais informações. Clique aqui. Aqui você vai diga-nos em que aspecto você precisa de ajuda. Você precisa digitar alguma coisa aqui. Por exemplo, eu vou digitar monetização. Você coloca aqui o assunto. E aí você vai clicar em passo seguinte. Agora eu vou marcar uma dessas opções. Eu tenho que marcar ou clicar aqui em outros, tá bom? Então, eu vou clicar aqui. Aí eu vou marcar uma opção. Vou fechar. E vou clicar em passo seguinte. Aqui em outros, você vai clicar em confirme o problema. Confirme o problema. Eu vou procurar aqui qual a opção. Eu vou ativar o apoio ao canal. E vai aparecer aqui passo seguinte. Agora, veja que aparece aqui a opção de e-mail. Tá vendo? Se você não clicar naquelas opções, não vai aparecer pra você aqui a opção de e-mail. Vai aparecer apenas comunidade. Agora eu tenho a opção de chat ou eu tenho a opção de e-mail. Eu vou clicar em e-mail. Agora eu vou colocar aqui o meu nome completo. Posso colocar aqui meu apelido. Aqui eu vou colocar o link do canal. Eu vou copiar o link do canal. Aqui você vai relatar o problema. Você vai digitar tudinho aqui. Se for problema apenas com o vídeo, você marca sim. Caso não, você marca não. Aqui você pode anexar também. Por exemplo, você vai colocar o print do que está acontecendo aí no seu canal. Você clica em escolher. Arquivo. Vai abrir aqui. Você salva o print aí no seu computador. E aí você vai abrir essa imagem pra poder enviar. Tá bom? Abriu aqui. Vai enviar o print pra poder mostrar. Pra poder explicar melhor o que está acontecendo. Em seguida, você vai clicar em enviar. E aí você vai receber o mensagem que foi enviado. E você vai ter que aguardar. Costuma demorar até 5 dias para o suporte te responder. Tá bom? Mas eles sempre respondem. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.